Aí galera do blog MMA Por Dentro da Arena, pelo Jornal Globo, por Guga Noblat, estamos aqui com o Maurício Meirelles, repórter do CQC, vamos falar aqui um pouquinho com ele. Maurício, você gosta de MMA, cara? Você acompanha o esporte? Não. Porra, óbvio que eu... Se você não acompanhasse, você não estaria me entrevistando. Você vai por aí, mundo afora, você gosta de MMA? Não, você sabe quem, né? Você já tem uma noção que eu gosto. Você já fez essa pergunta antes. Só que para os seus telespectadores, telespectadores não, sei lá como chama isso, youtube-neiros, sei lá essa porra, para ficar surpresa. Adoro MMA, gosto. Quem são os seus ídolos aí no esporte, cara? A gente vai falar dos brasileiros, né? O Zé Aldo, o Anderson Silva. Eu gosto muito, cara, do Mutante, também é um cara que eu acho legal pra caramba, estilo de luta, o Cigano. Agora, se a gente for falar de uma galera mais antiga, eu acompanhava o UFC desde a época do início, sabe? Eu comecei jiu-jitsu, fui até a faixa branca com dois traços de amarela. Era bom, velho. Gostava do Royce pra caramba, Rickson, o Kurosawa, gostava dessa turma aí. O Tank Abbott, aquele lá, o Hulk Hogan. Essa turma aí, legal. Vamos ver aí se é bom de palpite, cara. Próxima luta aí do UFC vai ter aí o brasileiro Renan Barão contra o McDonald's, né? Uma defesa de cinturão interino aí. Qual que é o seu palpite aí? Você tem coragem de opinar? Tenho bastante coragem. Afinal, todo mundo tem coragem de opinar. Uma vez que... Eu preciso falar um negócio. Uma vez que o Guga Noblar, que é o cara dono desse blog e conhecido como um excelente dono de palpites, falou a pior coisa da história do UFC, que o Pezão ia tomar porrada pra caramba do Overin. E o Overin só ganha... O Pezão só... O Pezão só ganharia do Overin se o Overin tivesse dopado. Aí o Overin vai lá e toma um pau do Pezão. Moral da história, qualquer imbecil, tipo o Guga Noblar e eu, podemos opinar. Então eu tenho várias opiniões. Pode falar. Qual que é a primeira que você falou? McDonald's ou quem? Renan Barão. McDonald's, velho. Vai dar McDonald's. Óbvio que vai dar McDonald's. Ele é patrocinado, já tem uma marca forte, né? Já tá aí há bastante tempo. Ele Burger King? Dúvida. Agora ele Barão? McDonald's. É isso aí, Maurício. Depois dessa, cara, eu não tenho mais nada pra falar. O espaço tá aberto pra você deixar seu recado final. Meu recado final é o seguinte. McDonald's, velho. Quanto o Barão, vai dar McDonald's. Primeiro round com chave de braço. Em pé. Vai ser um golpe novo. Juro pra você. Anota aí. A chave de braço do voador existe um golpe assim. O Guga tá falando que existe um golpe assim, mas a minha ideia era outra de um golpe. É o que nem o videogame faz. Ou será que o Guga Noblar, grande palpiteiro, vai discordar de mim? Pessoal, esquece o Guga Noblar. Ela vem na minha, o pezão vai perder. Hehehe. E aí E aí E aí